Jubileu da Terra É resgatar a terra que é de cada irmão Porque a terra é do Senhor Nação dos Pataxóis, Chucurus e Cariris Tupis e Anoumames, Rarrãs e Guaranis Depois de tanto sangue, depois de tanta guerra Que a terra seja índia e que os índios tenham terra Jubileu da Terra É repartir o chão É pôr os pés na terra É pôr as mãos no chão É resgatar a terra Que é de cada irmão Porque a terra é do Senhor E aos remanescentes de negros quilombolas Enfim terra Brasileis Seja nossa e seja vossa Depois de tanto sangue Depois de tanta guerra Que a terra seja negra E que os negros tenham terra Jubileu da Terra É repartir o chão É pôr os pés na terra É pôr as mãos no chão É resgatar a terra Que é de cada irmão Porque a terra é do Senhor Pequenos lavradores Oceiros e sem terra Enfim alcancem o sonho De justiça e paz na terra Depois de tanto sangue Depois de tanta guerra Que a terra volte ao povo E que todos tenham terra Jubileu da Terra É repartir o chão É pôr os pés na terra É pôr as mãos no chão É resgatar a terra Que é de cada irmão Porque a terra é do Senhor Que é de cada irmão Que é de cada irmão A CIDADE NO BRASIL